Oi, amor e meu, tudo bem contigo? Eu realmente espero que esteja tudo ótimo. E aqui é a nossa perguntinha. Tu acordou pra arrasar hoje? Hoje nós vamos fazer esse barrado. Eu trouxe pra você com muito carinho. Espero que você goste. Então, bora lá, passo a passo. Uma boa aula, Deus abençoe. Gratidão. Ah, não esquece de curtir, compartilhar. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Um beijão e bora lá. Antes da gente ir pra videoaula, eu quero dizer pra vocês que sou muito grata por ter vocês aqui. Hoje, quarta-feira, dia 28 de maio, faz exatamente quatro anos que eu coloquei meu primeiro vídeo no canal. Então, hoje, eu finalizei essa gravação e vou estar colocando em homenagem a nós, por estarmos juntos há quatro anos. Espero que vocês gostem. Deus abençoe e gratidão a todos. Beijão de novo. Para o nosso passo a passo de hoje, eu vou estar utilizando o fio Charme. Eu escolhi essas cores. O azul bique, Charme também na cor turquesa e na Charme também o rosa não, azul quente. Tô com rosa na cabeça. E também eu vou estar utilizando agulha 1,50. Uma tesoura para remate, cola e agulha de tapeceiro, caso tu utilize para fazer o teu acabamento final. E o que não pode faltar é o meu pano, que eu utilizo, a Santa Margarida. A média dele é 50 por 75, é um pano bem grandão. Então, ele é ideal até para pintura, tá? Em tecido, pintura. Lógico que é em tecido, porque é um tecido. Então, eu vou usar agulha 1,50, porque meu ponto é muito frouxo. 1,50 milímetro. E a 1,75, tu usa quando teu ponto é normalzinho, tá? O meu que é exageradamente frouxo. Então, nós vamos fazer as nossas argolinhas. Para depois estar emendando elas. Para formar o nosso barradinho. Então, eu vou fazer aqui com vocês as argolinhas. No final, a gente vai saber quantos caseados vai no pano, tá? É só no final, que nem o coração que a gente fez. Que era de argola também. De elos, né? Quando eu finalizar aqui a parte de cima, eu vou saber quantos pontos eu vou ficar para fazer o meu pano. Então, aqui, ó. Eu vou pegar o meu fio mais escuro. Tu escolha a cor da tua preferência. E a minha agulha. Vou introduzir a minha agulha aqui e vou fazer meu nozinho inicial. Daqui, eu começo a fazer minhas correntinhas. Nós vamos fazer 20 correntinhas. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Feito as 20 correntinhas, vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vamos colocar esse fio para cá, para estar arrematando ele já. Eu vou entrar aqui dentro, ó, e vou puxar a laçadinha e vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha que é equivalente ao meu ponto alto. Então, aqui é um ponto alto. O segundo. O terceiro. O quarto ponto alto. O quinto. Eu vou preencher aqui, ó. Seis. Com quarenta e cinco pontos altos dentro dessa argolinha. Como eu fiz aqui seis contigo, eu vou voltar quando eu tiver quarenta e cinco já, tá? Finalizei os meus quarenta e cinco pontos altos. Eu vou vir aqui, ó. Em cima desse ponto alto aqui, pegar nas duas alcinhas e fechar com ponto baixíssimo. Já podemos estar arrematando o nosso fio. Faço uma correntinha. Para arrematar, corto o meu fio. E finalizo a primeira argolinha. Primeiro elo, né? Vou pegar esse fio e vou trazer ele para baixo. Aqui, é, muitas pessoas usam agulha de tapeceiro, ó. Vão botar o fio na agulha de tapeceiro e vão caminhar por entre os pontos. Eu uso agulha de crochê mesmo e vou trazendo esse fio e escondendo ele aqui por entre os pontos e cortando no final, quando eu achar que tá bom. E aqui está nosso primeiro elo. Agora, eu vou escolher a outra cor e eu segui nessa ordem. Então, eu vou pegar esse azul, que é o turquesa, e vou fazer novamente 20 correntinhas. Então, vou lá, vou girar a minha agulha, vou fazer o meu nozinho inicial. Tu faz teu nó inicial conforme tu tá acostumado a fazer. Eu faço assim. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro. Vamos fazer 20 correntinhas de novo. Finalizei as 20 correntinhas, agora a gente tem que fechar ela. Mas nós não vamos fechar aqui do lado de fora. Nós vamos colocar o nosso fio, ó, dentro da nossa argol. Coloco o meu fio aqui dentro e vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou retornar com a minha agulha aqui. Vou dar uma apertadinha aqui nessa laçadinha e vou entrar no primeiro, como a gente fez lá, e fechar com ponto baixíssimo. Coloco esse fio pra cá, vou entrar por dentro, puxar e fazer igual a gente fez o primeiro. Subo um ponto baixo, uma correntinha. Vou laçar o meu fio. E aqui dentro dessas correntinhas, nós vamos colocar os 45 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer os meus 45 e já retorno contigo. Os 45, vou vir aqui, ó, tem o ponto baixo, a correntinha. Eu vou vir aqui no segundo, que é o ponto alto que eu iniciei, vou pegar nas duas alcinhas aqui, ó, e fecho com ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha pra travar e cortamos o nosso fio. Como eu fiz na primeira argolinha, eu vou fazer na segunda. Vou caminhar com essa sobra de fio por entre nossos pontos, pra esconder esse fio aqui, nesses pontos que nós fizemos. E aí, tu caminha com ele até ele sumir, ou até onde tu achar que já tá bom. Aí, tu corta o fio. Pode tá colocando uma colinha também, pra ele não soltar. Aqui no finalzinho, tu pode colocar um pingo de cola. E aí, tu vem e corta depois o excesso que sobrou. Então, aqui está nossa segunda argolinha. Aqui, ó. Aqui foi a emenda. Então, o que nós vamos fazer é, aqui, ó, esconder embaixo do elo. Tanto aqui, a emenda desse aqui, quanto a emenda desse aqui, nós colocamos embaixo. Então, vai ficar escondido aqui, ó. Onde eu finalizei. E desse elo tá onde? Tá aqui. Nem dá pra ver direito aqui. Então, é assim, ó. Ali tá a emenda do azul bique. E aqui nesse aqui, tá aqui. E daí, nós colocamos assim, ó. Onde fica... Não vai ficar aparecendo a nossa emenda do lado direito. Agora, nós vamos vir com o azul bebê e fazer novamente o elo emendando ali junto. Então, eu vou fazer minhas 20 correntinhas aqui e já volto. Então, eu fiz as minhas 20 correntes. O que nós vamos fazer agora? Agora, vou fazer de novo. Vou colocar o meu fio, ó. Por dentro do elo. Pra gente tá fechando aqui com ponto baixíssimo. E já emendando um elo no outro. Aí, eu venho aqui. Na primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Passamos esse fio pra cá, pra tá escondendo. Entro dentro, puxo a laçada, faço um ponto baixo, uma corrente. E vamos fazer aqui de novo 45 pontos altos. Dentro dessas correntinhas. Formando assim mais um elo. Então, eu vou fazer aqui os meus 45 pontos altos. E já volto contigo. Faz os teus aí também. Fiz os 45 pontos altos. Aqui tem o ponto baixo e a correntinha. Vou vir aqui no segundo. Que é o ponto alto. Normal. Vou entrar dentro aqui e fechar com ponto. Baixíssimo. E vamos tá arrematando já o nosso fio. Corto. Puxo. Puxo. E está pronto nós um elo. Viro do avesso e vamos estar escondendo... A sobra desse fio que nós deixamos pra fazer o arremate. E vou caminhar por entre os pontos e no final, colocar uma colinha. Então, eu vou caminhar com ele aqui e já volto contigo. Agora, nós temos já os três elos aqui. Vou pegar aqui e reconhecer a parte direita do meu... Tá. Aqui é o avesso. Vou virar do direito, ó. Vou esconder a nossa costurinha. Nossa costura, não. O nosso acabamento final aqui, ó. Embaixo. Esse aqui também, esconde aqui. E esse ali também. Pronto. O que eu posso fazer pra não... Na hora de confeccionar agora o... A parte da lateralzinha aqui, que nós vamos fazer... O detalhe aqui, né? O que a gente pode tá fazendo... Que eu vou fazer essa parte aqui agora, pra onde emenda um no outro. Eu peguei a minha cola e vou vir aqui e vou dar um pingo de cola em cada um deles. Onde nós vamos emendar aqui, ó. Dar um pingo de cola aqui. E vou abaixar. Colando assim. E aí, ele não sai do lugar e fica mais fácil. Se tu quiser botar alfinete também, pode tá botando alfinete. Eu achei mais interessante tá colando, sabe? Ó, vou botar aqui. Minha cola tá acabando e ela tá saindo sozinha. E aí, eu vou... Estar colando aqui... E abaixo. Aí, espera ela secar, né? Fica assim, daí... E ele não se mexe do lugar. Aí, fica mais fácil pra ti tá fazendo... Fazendo o teu trabalho. Então, com eles já assim... Vamos começar a fazer essa parte aqui. Esse modelo eu vi no Pinterest. E ele começa com argolinhas aqui. Na volta primeiro, só alcinhas, né? Eu não quis fazer alcinha. Eu já fui mais preguiçosa e quis fazer já direto os lequezinhos. Então, eu vou... Iniciar com o meu leque. Então, o que que eu tenho que me atentar aqui? É mais ou menos de olhômetro, tá? Ó. Aqui, ó. Pra mim, é o meio. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. E no quinto... Aqui são meus dois pontos do meio pra mim, ó. Um, dois. Vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E no quinto... Eu vou fazer... Começar... A trabalhar. Vou pegar o meu fio... Que eu escolhi pra fazer a volta nele. Pode ser até o branco. Ficaria bonito aqui. Vou pegar esse azul quente. Vou fazer o quê? Eu vou... Fazer um nozinho inicial. E vou laçar o fio aqui na agulha. Vou vir aqui onde eu marquei. Vou entrar com a minha agulha, ó. Vou puxar e vou fazer um ponto alto falso. Puxo esse aqui pra cá. Vou laçar novamente. Vou entrar no mesmo espacinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, nós ficamos com dois pontos altos aqui. Faço duas correntes, laço meu fio. Vou vir no mesmo espaço e faço mais dois pontos altos, formando assim o nosso leque. Vou fazer duas correntes. Vou vir aqui na minha base do elo. Vou contar um, dois, três e no quarto vou fazer um ponto baixo. Tem que tirar esse fio pra tá me atrapalhando já. Feito o nosso ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntes. Vou laçar o meu fio e vou contar. Um, dois, três e no quarto novamente. Eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntes, laço o fio e mais dois pontos altos. Faço duas correntes. Conto um, dois, três, quatro. Conto um. Um, vem aqui, dois, três, quatro. Faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Laço, laço o fio, conto um, dois, três e no quarto vou fazer nosso leque de novo. Um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas correntes e mais dois pontos altos. Um e dois. Faço duas correntes. Um. Faço duas correntes. Conto um, dois, três, quatro. Ponto baixo. Duas correntes. Laço o fio. Conto um, dois, três, quatro. Ponto alto pra formar o nosso lequezinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Vou contar aqui na base. Um, dois, três e no quarto um ponto baixo. Duas correntinhas, laço o fio. Vou contar um, dois, três, quatro. E vou fazer nosso lequezinho de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Duas correntes. Vem na base, conta um, dois, três e no quarto um ponto baixo. De novo, duas correntes, laço o fio, conto um, dois, três e no quarto o nosso lequezinho. De um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Feito, faço duas correntes e vamos de novo. Um, dois, três e no quarto nós vamos fazer o nosso ponto baixo. Um, dois, três e no quarto ponto baixo. Um, dois, três e no quarto ponto vamos fazer o nosso lequezinho. Um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntes, laço o fio e mais dois pontos altos. Um, dois, três e no quarto ponto vamos fazer o nosso lequezinho. Vou fazer três correntes, duas correntes, vou contar um, dois, três e no quarto ponto faço um ponto baixo. Duas correntes, laço o nosso fio e vou fazer o nosso lequezinho novamente. E vamos fazer duas correntes novamente. Vou vir mais ou menos aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. As duas correntes, vou laçar o meu fio. Eu vou vir aqui, ó. No quarto, ó. Um, dois, três, quatro. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. As duas correntes. E dois pontos altos. Faço um e dois. Aqui nós vamos contar aqui em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito pontos. Tem oito pontos. Faço uma, duas correntes. Faço um, dois, três. No quarto, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Duas correntes. E um, dois, três, quatro. O ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho que pular mais um aqui, ó. Tem que ficar oito em cima. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, no quarto, bem aqui. Um ponto alto, dois. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Não faz mal se tu, em vez de pular quatro, pule cinco, tá? O importante é eles ficarem centralizados mais ou menos igual do outro lado. Pra depois a gente tá emendando. Agora, eu vou virar do avesso, ó. Nós podemos subir aqui já duas ou três correntes, depende do teu ponto, tá? Vou virar o trabalho, vou laçar o meu fio. E agora, eu vou fazer o leque. Um e dois pontos altos. E nesse leque, nós colocamos três. Três correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer as duas correntes novamente. Vou vir aqui em cima do ponto baixo. E faço um ponto baixo. Duas correntes, laço o fio. Vou vim dentro do leque novamente e fazer dois pontos altos. Dois. Três correntes. E mais dois pontos altos. Laço e faço duas correntes. Vou vir aqui de novo. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta. Repetindo o leque sobre o leque. E correntinha e ponto baixo no mesmo lugar. Dois. Um. Dois. Três. Laço. Ponto alto. O segundo. Duas correntes. Ponto baixo em cima do ponto baixo. Duas correntes. Laço o leque sobre o leque. Um, dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Duas correntinhas. Leque em cima de leque. Leque não. Ponto baixo, trono de ponto baixo. Então, eu vou fazer assim por toda a volta e tá arrematando o fio. O primeiro a gente faz dele todo assim e vai até o final, arremata o fio. E deixa ele esperando os próximos que a gente vai fazer. Quando já tiver o primeiro pronto, tu vai emendar aqui no próximo. Vai emendando um no outro, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Faz de conta que eu já fiz o meu primeiro. Tu faz o teu primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro, ficou bom. Aí, depois, no segundo, nós vamos emendar, tá? Então, vamos fazer de conta que esse é o meu segundo. Mas, aí, é o meu terceiro, né? Então, nós vamos fazer esse leque até aqui, ó. Chegando aqui, nos três finais, nós vamos emendar. Então, tu faz o teu inteiro e já começa o segundo. Aí, quando tu estiver finalizando o teu segundo e estiver aqui, tu retorna comigo, tá bom? Pra estar emendando junto. Então, faz os teus dois aí e já volta aqui. Pausa aí também e vem e vai fazer, tá? Então, fiz, falta os três aqui, ó. Como eu falei, ó. Fiz os dois correntinhos, ponto baixo, duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer o leque onde a gente vai emendar. Então, eu vou pegar meu trabalho, eu tô trabalhando do avesso. Vou vir aqui, vou laçar o meu fio, vou fazer um e dois pontos altos e uma correntinha. Então, eu vou emendar ele aqui. Esse aqui tá do direito, ó. E aqui eu tô trabalhando do avesso e o avesso fica pra mim. Então, eu fiz uma correntinha. Vou contar aqui. Um, dois e no terceiro... Ó, um, dois. E no terceiro, nós vamos entrar e vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha, vou laçar o meu fio. Vou vir aqui agora no leque que eu tô trabalhando e vou fazer os dois pontos altos que estavam faltando. Um e dois. Duas correntes, vou vir aqui, onde eu tô trabalhando, vou fazer um ponto baixo. As duas correntes, vou vir no leque, faço um ponto alto, dois pontos altos, uma corrente. Venho aqui agora, ó, no que já tá pronto. Eu vou fazer aqui nas correntinhas, nas três, aqui dentro, vou entrar com a minha agulha e faço um ponto baixo e uma corrente. Vou laçar o meu fio e vou finalizar aqui o nosso leque de dois pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo em cima do ponto baixo. Duas correntinhas, vou fazer o meu leque. Um ponto alto, dois pontos altos. Uma corrente. Vou vir aqui agora e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço o meu fio e o meu leque final. Um e dois. Finalizamos, nós podemos fazer duas correntes ou três. Vim aqui, ó, e fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do leque e finalizar o nosso. E já ficou emendado um no outro. Ficando assim. Então, eu vou fazer os meus e emendando pra depois nós descobrirmos quantos caseados nós vamos ter que colocar no pano. O meu aqui, com três, tá na medida de 30 centímetros. Aqui tinha 20. Então, cada um desses dá 10 centímetros. Se o teu pano for de 40, vai dar quatro desses aqui. É a lógica, né? O meu, como é de 50, nós vamos ter que colocar, então, cinco, né? Ó. Então, eu vou emendar os meus aqui. E aí, eu já retorno contigo pra gente estar finalizando ali, colocando o nosso pano. Lembrando que eu adquiro os meus panos lá na RDC. Eu vou deixar o link da loja e o meu cupom de desconto. Se você também quiser adquirir na mesma loja que eu. Lá não tem só esse, tem várias outras marcas. Com valores maravilhosos. Da base, com o meu cupom de desconto, fica melhor ainda, né? E tem uma variedade de pano. Tem pano colorido, tem de tudo que é coisa. Então, eu vou fazer aqui, emendar os meus. Qualquer dúvida, volta o vídeo. Eu vou finalizar aqui emendando. Já tenho três, falta só mais dois. E já volto contigo pra gente fazer a parte de cima. E já descobrir quantos caseados nós vamos precisar no nosso pano. Eu voltei, porque eu emendei o quarto. Quatro motivos. E aqui, ó. Deu exatamente 40 centímetros. Então, se o teu pano é de 41 centímetros, tu vai dar uma... Esticadinha nele aqui, ó. E vai dar certinho no teu pano de 41 centímetros. Então, eu vou fazer o meu último aqui e já voltamos. Agora, dando continuidade, nós vamos usar... Eu vou estar utilizando ainda a cor azul candy. E vamos iniciar nessa ponta aqui. Eu vou dar... Pode fazer do avesso. Avesso, direito, avesso. Não, direito. Vou fazer um nozinho inicial aqui pra... Fazer um ponto baixo. Então, eu faço o nozinho inicial. Vou entrar aqui... Na ponta aqui, ó. Onde a gente fez aquela alcinha, faço um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto alto que ficou aqui atravessado. E vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Vou fazer agora três correntinhas novamente. Vou laçar o meu fio. E aqui, ó. Onde tem ponto alto do nosso leque. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim. Vou fazer duas correntes. Vou laçar o meu fio. E pulo dois pontos altos. Venho no terceiro e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base, ó. Um, dois, venho no terceiro. E faço um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas novamente. Vou pular novamente dois de base. Vou vir aqui onde tem o ponto alto, ó. Do lequezinho. E aqui eu faço um ponto alto. Então, após o lequezinho, eu faço três correntinhas. E faço um ponto baixo dentro do primeiro ponto alto aqui. Três correntinhas. Faço um ponto baixo aqui na alcinha. Um ponto baixo na alça. Três correntinhas. Vou vir aqui no meio. É onde liga um outro aqui, ó. Um lequezinho no outro. Tu pode estar introduzindo a agulha aqui nesse ponto baixo. E faz um ponto baixo aqui. Agora, três correntes novamente. Três correntinhas. Vou vir na alcinha aqui, ó. Nós fizemos e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No ponto alto que ficou atravessado do leque. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Agora, vamos fazer um ponto alto. Onde está o nosso lequezinho aqui. Faço um ponto alto aqui dentro. Então, essa é a nossa repetição. Agora, eu faço duas correntinhas. Pulo dois de base. Vem no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas. Laço. Pulo dois de base. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. Um ponto alto aqui onde tem o leque. Agora, depois daqui, eu faço três correntinhas. E um ponto alto em cima do ponto alto aqui atravessado. Dentro dele, né? Três correntinhas. Um ponto baixo aqui, ó. Nessa alça que nós fizemos. Três correntinhas. Um ponto baixo aqui onde liga um e outro. Três correntinhas. Um ponto baixo dentro da alcinha aqui, ó. E vamos seguir assim até chegar lá no final. É uma repetição. Então, eu vou seguir fazendo a minha repetição aqui e já retorno contigo pra te dar início a nossa próxima carreirinha. Três correntinha. Ligando aqui no final. Três correntinhas. Uma, duas, três. E venho aqui, ó. Em cima... Do nosso ponto dentro da correntinha aqui. Faz um ponto baixo. Vou virar agora do avesso. E aqui eu levanto a correntinha equivalente ao meu ponto alto. Duas ou três. Vou laçar o meu fio. E aqui dentro eu coloco só dois pontos altos. Um e dois. Em cima do ponto baixo, um ponto alto. Dentro da correntinha, um e dois. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Aqui onde tem duas correntinhas, dois pontos altos também. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro, dois pontos altos. Em cima do ponto alto, um. Dentro, dois. Um e dois. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, essa carreirinha vai ser toda assim. Vou colocar dois pontos altos. Onde tem correntinha. E um ponto alto. Em cima do ponto baixo. E um ponto alto também. Em cima do ponto alto. Onde tem ponto baixo, eu faço um ponto alto. Onde tem correntinha, eu coloco dois pontos altos. Aqui, ó, tem um ponto baixo, eu coloco um ponto alto. E assim, nós vamos seguir a nossa carreira sem nenhum segredinho. Vou seguir assim até o final, nas alcinhas. Independente de tendo três correntinhas ou duas, é dois pontos altos. E em cima do ponto baixo, é um ponto alto. Vou fazer os meus aqui. E já retorno contigo. Pra gente fazer a próxima carreirinha. Vai ficando assim. Tô chegando aqui no final. Vou colocar dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto aqui no ponto baixo que nós fizemos. Vou virar o nosso trabalho do direito agora. E vou levantar uma, duas correntinhas ou três. Vou laçar o meu fio. Contamos um, dois. No terceiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. Laço novamente do uma vez. Vou pular o ponto alto do meio. Vem no ponto alto perto desse ponto alto que eu fiz. Ai, ai, ai. Vou pular esse do meio e venho nesse, ó. E faço outro ponto alto. Eu fiz ponto alto duplo ali, né? Ponto alto duplo até aparece mais, né? Um, dois, três. Um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Pulo esse do meio e venho nesse aqui de trás. Tem dois aqui, eu vou pular esse do meio e venho nesse. E faço outro ponto alto duplo, então. Vamos ver como é que fica. Laço duas vezes. E não vou usar esse que eu já usei. Eu vou usar sempre os que estão vagos. Os pontos altos vagos. Então, aqui eu usei. Eu conto um, dois. No terceiro, eu faço o nosso ponto alto duplo. Laço duas vezes. Pulo esse do meio e volto nesse aqui. No primeiro. E faço novamente outro ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui ponto alto cruzado. Ponto alto duplo. Um, dois. No terceiro, um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Vou pular o do meio, venho no primeiro e faço outro. Ficando assim. Vou fazer até lá no final. Esse ponto. Pulando sempre igual. Sem nenhuma mudança. Eu vou fazer os meus aqui. Faz os teus. Aí. E a gente se encontra lá no final. Pra gente dar início à próxima carreirinha. Prendo aqui no final. Conta um, dois, três, ó. Faz um ponto alto duplo. Laço duas vezes. Volto aqui. Pulo do meio. Seguindo normalmente. Eu vou dar duas correntinhas. E vou fazer um ponto alto duplo. Um, dois, três. Porque eu comecei com três correntinhas aqui. Ficou assim. No meio. Ficou um ponto alto. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Tem um, tem dois, tem três. Tem quatro, tem cinco, tem seis. Tem sete, tem oito, tem nove. Quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três. Deu quarenta e três. E mais um ponto alto duplo, né? Então, deu quarenta e cinco, digamos. Se tu for botar agora no teu caseado. Tu vai fazer quarenta e cinco caseado. E tá aprendendo já no teu caseado. Eu vou fazer mais uma carreirinha. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu picôzinho. Vou vir aqui, ó, em cima, dentro desse ponto que a gente cruzou aqui. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu picô. Vou entrar aqui dentro, ó. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. O meu picô, eu abraço aqui, ó, ponto baixo, ó. Eu fiz as três correntinhas, vou entrar com a minha agulha aqui, ó. No ponto baixo, eu vou puxar e fecho com um ponto baixo. E vou no próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. E vou seguir assim até lá o final. Fazendo o nosso picô e fechando ele dentro do nosso ponto que eu cruzei. Do direito vai ficar assim, ó, o meu picô. Eu tô aqui do lado do avesso, mas se tu quiser arrebentar o fio, cortar o fio, né? Um, dois, três. E fazer do direito o teu picô. Pode tá fazendo também. Então, eu vou fazer assim até lá o final. Quando chegar lá, eu volto contigo. Chegando aqui, ó. No final, eu faço as três correntinhas. Forma o nosso picô e finaliza em cima da terceira correntinha de baixo pra cima. Com ponto baixíssimo e podemos tá arrematando o nosso fio. Então, ficou assim. E nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e um, tê dois, tê três, tê quatro, tê cinco, tê seis, tê sete, tê oito, tê nove, tê nove, tê dez. Tê nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro. Três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quarenta e quinze, tê sete, dezoito, tê nove, vinte e vinte e um, tê dois, tê três, tê quatro, tê cinco, tê seis, tê sete, trinta e sete, trinta e oito, tê nove, tê nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três e quarenta e quatro picôzinho. Ficou assim a nossa parte de cima, ó. Vou arrematar o meu fio e vou dar já a sugestão pra você de como você vai tá aplicando no teu pano ou na tua toalha de banho ou de rosto, fica bem bonito. Faz em outras cores também. Aqui eu fiz a videoaula nessa cor, mas fica bonito no marrom, mescado de marrom. Fiz o ponto baixo, uma correntinha pra arrematar. E aqui nós vamos tá escondendo o nosso fio, colando. Eu passo ele pra... Vou descer até aqui embaixo junto com esse outro aqui, ó. Pra tá amarrando os dois juntos e escondendo nesse excesso de ponto aqui. Excesso de ponto não, por entre esses pontos aqui, ó. Eu vou descer. Tu pode também tá costurando, em vez de tá fazendo caseado, pode tá costurando no teu pano de prato ou toalha. Vai depender de ti. Aí eu venho, ó, e trago esses... Esse excesso de fio pra dentro do... Desses pontos aqui, ó. Nós podemos tá colando aqui. Bota uma colinha aqui e abaixa o fio e depois corta. Se tu for costurar no pano de prato, essa parte aqui nem vai ficar a amostra. Agora, se for prender com caseado... Então, eu vou esconder o meu aqui, passar minha colinha e cortar o meu fio. Vou pegar um pano aqui pra dar dicas pra você de como nós podemos tá fazendo pra pôr no pano, tá? Então, agora eu fiz a marcação, ó. Coloquei o meu trabalho na parte de baixo e fui marcando onde eu vou fazer o meu caseadinho, ó. Pra tá emendando um no outro. Ou eu emendo com picô, ou eu faço caseado e vou emendando. Faço caseado com picô e vou emendando, né? Então, quando nós virarmos, vai ficar assim na marcaçãozinha. Ó. Aqui, 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 aqui. E assim por diante. Eu dobrei o meu tecido aqui. Aqui, se tiver máquina de costura, tu faz uma bainha. Eu boto o colo aqui e colo antes de fazer o meu caseado. Fica bem melhor ele ficar segurando pra... Pra tá fazendo caseado. Eu vou colar o meu aqui e já volto contigo. Colei aqui o meu coiso, o meu barrado. A minha bainha. E aí, nós podemos tá costurando aqui, ó. No pano. Bem rente. E aí, não precisa fazer o caseado pra tá... E fica bem bonitão, ó. Ou senão, tu faz a marcação, que nem eu mostrei ali, e faz o caseado pra tá aprendendo. Assim, fica bem mais... Limpo, por dizer, né? Fica bem bonitão, assim. Eu gostei mais... No caso da costura do que do caseado. Mas, pra quem não tem máquina e não é boa de costura à mão, como eu. Que fica um horror. Nós podemos tá colando... Esse barrado aqui. E tá usando o fio invisível. Que é um fio de nylon da Ciclo. Que aí não aparece a costura. Esse fio aqui, ó. Quase não dá pra enxergar no vídeo, ó. Aí, utilizando uma agulha, tu vai costurando o teu pano. O teu pano. Eu estou na dúvida cruel se eu vou colar aqui e costurar. Ou se eu faço o caseado contigo. Deu a opção da costura, colar e costurar. Vamos fazer o caseado pra você ficar com as duas opções, tá? O vídeo vai ficar bem longo por causa desse meu papo de indecisão. Vou vir aqui no canto, ó. Vou fazer... Vou puxar a minha laçada aqui, ó. Vou esticar até a altura da bainha. Vou pegar os dois fios e vou passar por dentro. Agora, eu vou fazer com o fio só, uma correntinha. Duas. E três correntinhas aqui nesse cantinho. Aqui já tá furado, eu vou entrar, ó, com o meu fio e vou puxar. Fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou entrar de novo no mesmo lugarzinho. E vou puxar a minha laçada aqui e fazer um ponto baixo. Eu vou colocar o meu trabalho do avesso. E agora, aqui tá o avesso. Eu não tava achando o avesso. Aqui é o avesso. É, aqui é o avesso. Então, eu tô aqui com o meu pano, fazendo o casado do direito. Eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui do avesso. O meu trabalhinho. Então, eu vou entrar aqui dentro desse nosso picôzinho. Vou fazer mais uma correntinha. Um ponto baixo, faço, né? Agora, uma correntinha. E vou vir aqui na minha marcação e vou fazer um ponto baixo alongado. Faço uma correntinha. Vou entrar dentro do meu picô, puxo a laçadinha. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir aqui onde tá a marcação e faço um ponto baixo alongado. Formando assim o nosso caseado. Uma correntinha. Vou pegar o meu picô aqui. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. E venho aqui na direção onde eu marquei e faço o nosso caseado de novo. Quando nós virarmos pro direito, vai ficar assim, ó. Esse aqui podia até nem ter feito correntinha, ter prendido ele aqui já no canto, né? Ó, quando vira, fica assim, ó. Pula aí, pula aí, não picou. Ó, vamos voltar aqui. Fizemos nosso canto. Vou prender aqui já com uma correntinha. Faço mais uma. Agora, eu venho de novo no mesmo espaço pra finalizar. Pra ficar bem no cantinho aqui o nosso... Agora, eu posso fazer a correntinha. Faço uma correntinha. Entro no meu picô. Faço um ponto baixo, uma correntinha. E venho aqui na marcação e faço um ponto baixo alongado, finalizando o nosso caseado. Uma correntinha, pego o próximo picô. Um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha. Vou no próximo marcação e faço um ponto baixo alongado. Uma correntinha. Não pula nenhum picô, por favor, que eu pulei sem querer. Um ponto baixo. Uma correntinha. Vou na próxima marcação e faço um ponto baixo alongado, formando o nosso picô. Uma correntinha. Vou pegar o meu picô, faço um ponto baixo nele, uma correntinha. Agora, eu venho no próximo aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo alongado. Uma correntinha. Pego o meu picô. Uma correntinha. E nosso ponto baixo alongado na marcação. Então, eu vou seguir assim até lá o final. No finalzinho, eu retorno contigo. Não pula o picô que nem eu fiz agora, né, meninas? Bora lá, amor. Agora aqui, ó. Agora vem o nosso cantinho. Eu já prendi um picô aqui com um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma corrente. Fazer um ponto baixo aqui dentro. E já prender aqui no canto, como a gente fez lá no começo. Vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui no mesmo espacinho e vou fazer o meu canto aqui. Ai! Trago, puxo. Faço as três correntinhas que a gente iniciou lá e faço nosso ponto baixo aqui. Então, quando a gente virar do direito, tem que passar a ferro agora pra tirar as marcações aqui. E ficou assim o nosso trabalhinho. Agora, tu faz a tua lateral ou o restante do acabamento do teu pano, como tu tá acostumada a fazer. Eu faço sempre picô na lateral. Mas tu pode fazer um caseado simples. Eu faço sempre assim. Faço as três correntinhas. Eu abraço o meu ponto. E aí, vou no distanciamento. E faço um ponto baixo alongado. Formando o nosso picôzinho. Faço as três correntinhas. Faço o meu picô. Furo o meu tecido. E assim eu faço por toda a minha lateral e a outra parte. A parte de... Reta lá. Do outro lado aqui, né? Que tem que fazer a bainha também. Então, eu sigo assim. Até chegar lá. Faço toda a volta. Até chegar ali do outro lado. Fazendo picô. Eu vou fazer o que? O meu aqui. Tu faz os teus. E eu já volto mostrando como é que ficou. E aí, tu me diz aí. Tu prefere prender assim no caseado? Ou tu prefere como eu tinha mostrado antes, costurado? Eu acho que no costurado o picô e ficava mais amostra. E ficava bem topzinho, né? Mas assim também não fica feio. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Gratidão. Tchau. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.